Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, o sol está saindo e aqui ó, olha que coisa linda. Não sei se eu chamo isso de pendão, ou é cacho, ou é flor da babosa, ou acho que é mais para pendão, né? Deixa aí nos comentários, vocês que conhecem a babosa, olha só aqui ó, a minha babosa ela é bem larga aí ó. Ela tem aqui uns de 7 a 8, a quase 10 centímetros ali a folha, o pé da folha. Aqui temos uns capim aqui, é que o tempo é pequeno, estou saindo já para o canal Zé Maria Lima e eu sempre passo por aqui. Olha só aqui a minha muda de amora, que eu fiz de galho aí ó, peguei um galho desse pé de amora aqui ó, grandão, ele está bem florado. A gente poudou aqui esse lado, aqui para quê? Para dar espaço para essas plantas aqui, para trazer o sol e também para aquele pé de maracujá que está lá em cima do telhado lá. A gente plantou ele ali e levou lá para cima porque aqui não tinha espaço, olha só aqui. E todo dia cedinho a gente vem aqui ó, olha só que bacana, aqui ó, aqui eu plantei mais cebolinha, tão pequeno ainda ó, e aqui eu esqueci ó, cresce rapidamente, aqui temos aqui umas, uns pés de mastruz né, que o nome dela é Eva Santa Maria, olha ó, aqui eu tiro e deixo elas, isso aqui serve para fazer gente, o suco para você tomar, isso é muito bom. E aqui tem quebrar pedra aqui ó, aí eu não posso deixar, senão vai sufocar a cebolinha. Então aqui quando você tem tempo, a gente, aqui tem um pé de salsinha, que estava bem pequenininho, a gente colocou adubo e aqui a gente tem que limpar gente. Limpar todos aqui esses matinhos, aí eu aproveito, eu deixo, por que que eu deixo crescer um pouquinho? para poder levar para minhas galinhas, eu tenho ali três galinhas, galinha já tinha, tinha mais um tempo atrás, mas eu, aqui ó, aqui é um pé de tiririca, elas gostam muito, a câmera do celular está bem pertinho para pegar aqui ó, e aí cebolinha está fininha, por que o adubo não está muito bom. Aí a gente pega, tudo isso aqui ó, tem que limpar, quando eu tenho tempo, eu limpo direto, mas quando eu não tenho tempo, aí eu trabalho muito no canal Zé Maria Lima, então a gente não tem muito tempo. Cebolinha está fininha, por que ela foi plantada novinha, agora, mas depois ela vai engrossar. Aqui tudo depende também do adubo gente, olha ó, então aqui está mais ou menos limpo, nasceu muito o trevinho, aí depois eu vou limpar melhor. Isso aqui tem que limpar e fofar a terra, isso aqui gente é uma terapia viu, você ter uma plantinha em casa para você cuidar de manhã cedo, não é perder tempo não, isso aqui faz muito bem para a saúde. Você vir aqui e ficar trabalhando aqui, meditando, você esquece da vida, dos problemas, das contas, mesmo que depois as contas continuem ali, mas por um momento você esquece um pouco das contas. Aí ó, já dei um pouco para elas hoje, elas gostam muito, ali o milho não querem muito, mas a raçãozinha, elas vêm, olha aí ó, em breve eu vou comprar ovos desse galinho aqui ó, é a sedosa japonesa, isso é valente hein, pula em cima da gente, briga muito. Isso aqui gente é um pé de guaco, ele cresceu tudo aqui para cima, a gente poudou ele né, porque senão tomava conta de tudo, ali em cima a gente não tirou, ali perto da maracujá, tem aqueles galhos ali, mas depois eles vão secar e a gente vai tirar. Então ele cobre tudo rapidamente, isso aqui é ótimo para fazer chá, para gripe, uma maravilha viu. Aqui como eu venho falando para vocês há bastante tempo, isso aqui é minhas mudas que eu fiz, essa aqui é uma muda nova, que eu fiz de galho, de tronco de galho, de... Olha aí ó, olha só como está bonito isso aqui ó. Aqui é o pé de limão, também de muda, está florando ó, eu tenho essa muda aqui, vou plantar ele num terreno que a gente conseguiu, ó, está cheio de florzinha aqui ó, não sei se vai segurar esse limão, mas com o tempo, agora não sei se segura, mas está no balde, com o tempo ele vai segurar, está crescendo. E o galho que eu tirei ele aqui ó, está brotando um monte de galhinho, então quando você faz uma aloporquia, você tira um galho, mas depois vai se reestabelecendo aí ó, outros galhos. Os passarinhos chegando para comer amora gente, olha só aí ó, olha, cadê ele? Ali ó, ele está cheio de amora, eles vêm comer amora todo dia cedinho, chega um monte. Isso é muito bom, ter plantas em casa aí ó, tem dois ali já ó, um voou, tem outro voou também que me viu ó, eles vêm e voam e vão embora aí ó, mas é muito gratificante. Aqui é outra muda que eu fiz em aloporquia, eu fiz daqui ó, desse galhinho aqui ó, tem no canal ó, essa flor aqui ela vai abrir mais, ela já abriu e acho que já murchou. Olha que linda essa flor aqui da minha esposa, mais plantinha aqui que ela gosta muito. aqui é uma orquídea que alguém deu para ela, uma amiga deu para ela e ela colocou aqui no pé de amora ó, e ela cresceu aqui ó, olha só. Olha que linda essa aqui ó, essas orquídeas aqui ó, que maravilha. Olha esse botãozinho de rosa aqui ó, está bem tímida, que não tem muito espaço, não tem sol, ela gosta de sol, mas mesmo assim saiu aqui ó. Mais uma plantinha aqui, olha só, ela gosta da sombra, essa aqui já murchou ó, está murchinha e essa aqui está bem novinha. Meus pés de mandioca continua crescendo, tenho que levar para o sítio para plantar lá, estou esperando só as chuvas. E agora minha gente, eu vou correndo para o trabalho, já é quase sete horas da manhã, vou pegar a condução, vou trabalhar no canal Zé Maria Lima, e que Deus possa abençoar cada um. O canal, eu tenho posto, colocado pouco vídeo, mas em breve a gente vai por bastante vídeo. A gente conseguiu um pedacinho de terra, com muito sacrifício, peguei, vendi o meu carro, troquei para comprar um pedacinho de terra, estou andando de ônibus agora, para mim fazer vídeo para vocês, só para fazer vídeo no sítio, é um pouco longe, é duas horas e meia daqui de São Paulo, mas a gente vai pegar um em condução, um colega vai levar a gente lá, já arrumei um colega, que em breve eu vou apresentar para vocês, ele vai me ajudar também lá no sítio, em vez de enquanto, porque ele mora lá em Santos, mas a gente vai, é o canal Jornal do Manuel, a gente vai apresentar esse canal, e ele vai junto com a gente, a gente vai dar uma força aí, para a gente conseguir mostrar algumas coisas, beleza boa para vocês, um abraço, tchau.